13 horas. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Aponso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400, a Sheilinha já está lá posto, para receber a sua ligação, transmitir o seu recado, a sua dúvida, a sua pergunta. E amigo ouvinte, você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 984867633 e também pode nos ouvir e nos assistir através do nosso site, através do nosso Facebook, da live, que o Caio já está ali, transmitindo através do Facebook o programa Debate na Rio ao vivo. Hoje aqui comigo, André Monteiro, Nádia, Moisés, Fernando, o Fabrício ali na técnica. E nós vamos, amigos ouvintes, trabalhar aqui sobre um tema que todo ano ele traz sérias necessidades de reflexões da nossa parte. Sem ser esse final de semana, o próximo final de semana, na verdade, é o final de semana do Carnaval. E aí nós colocamos para você, amigo ouvinte, como deve ser o nosso comportamento diante dessa festa, desse momento? Quais as consequências que, do ponto de vista espiritual, que os cuidados que nós temos que ter em relação a essas consequências, para que o nosso comportamento seja adequado e não venha trazer para nós algum reflexo, alguma questão que seja negativa? E tudo isso nós vamos trabalhar essa e outras questões também nós vamos trabalhar aqui hoje no programa Debate na Rio. E para ajudar aqui o desenvolvimento do nosso raciocínio, nós vamos fazer a leitura de um trecho, de um texto do livro Novas Mensagens, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é ditada pelo espírito Humberto de Campos. O título da mensagem é O Carnaval no Rio. Diz assim Humberto de Campos, O Carnaval no Rio de Janeiro, em 1939, foi mais uma nova realização de alegria carioca, entornando nas almas da agigantada Sebastiánópolis o vinho dos prazeres fáceis e das vibrações ruidosas, que produz o temporário esquecimento das mais nobres responsabilidades da vida. Um escritor encarnado ou desencarnado, que venha falar contra os excessos do período carnavalesco no Rio, costuma perder o seu tempo e o seu esforço sagrados. Os três dias de momo são integralmente destinados ao levantamento das máscaras com que todo sujeito sai à rua nos demais dias do ano, e a maioria dos leitores não deseja sacrificar a paz de seus hábitos mais antigos. Mate-se o vizinho, gritem as estatísticas, protestem os religiosos, chorem os foliões que não puderam sair da intimidade doméstica. O imperativo do momento é buscar o turbilhão da avenida ou descer dos morros pobres e tristes para a Praça Onze, em face do apelo irresistível de momo e de seus incontáveis seguidores. Tanto cuidado dedicou-se no Rio ao reinado, o bufo, que o governo amparou as tendências generalizadas do povo, porque o homem da administração, preocupado com os fenômenos diplomáticos e com as tabelas orçamentárias, não dispõe de tempo para atender ao total das necessidades dos governados, apreciando pela rama as suas predileções, cumprindo a sua psicologia política, satisfazer as exigências populares, para que as massas o deixem em paz, na solenidade do gabinete, dentro da solução dos seus graves problemas administrativos de ordem imediata. Foi assim que atraímos grandes correntes turísticas, não mais para a contemplação das belezas topográficas da cidade, valorosa de São Sebastião, mas para o conhecimento das paixões desencadeadas do nosso povo em meneios de terpsicória africana. A mensagem continua, nós vamos tratar de outros trechos aqui dela, mas já vamos passar a palavra aqui para os nossos debatedores, começando pela Nádia. Nádia, seja bem-vinda. E aí, Nádia, o que a gente pode, o que nós podemos passar para os nossos ouvintes? Porque é uma época que a gente quer diversão, que a gente quer prazer, parece que a gente se esquece de tudo, e aí vive aqueles dias ali como se fossem os últimos das nossas vidas materiais. É a fase da ilusão, em que a pessoa resolve, ou pelo menos vê uma brecha, de viver alguns dos seus sonhos, as possibilidades desejadas e não concretizadas até então, ou então já sabidamente não concretizáveis, dadas as circunstâncias do quadro encarnatório. Esse é um aspecto, que é uma espécie de fuga da realidade para contentar o desejo, ou a pulsão, em termos psicanalíticos. A outra questão, e disso a doutrina espírita trata cabalmente, a outra questão são as influenciações que se valem de uma inclinação para a alegria, que é absolutamente lícita, é justa, mas que descambam para determinadas licenciosidades. As pessoas desejam liberdade e tomam liberdades nesses dias. Essa é uma outra questão. Agora, é importante nós dizermos para você, querido ouvinte, para você, querido seguidor ou querida seguidora, é que algumas pessoas dizem que o espiritismo é contra isto. O espiritismo não é contra coisa alguma e também não é contra brincar carnaval. Mas nos alerta para opções tomadas em determinada direção que têm tais e quais consequências, porque a nossa doutrina é consequencialista, tais e tais consequências, e aí nós ficamos já equipados com informações suficientes para uma tomada de decisão. Há uma obra que é de leitura absolutamente imprescindível, obrigatória, todo santo ano nesta época. Que é, pode, todo mundo aqui já está sorrindo, e você também, ouvinte e seguidores estão também sorrindo todos, que é do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, um espírito que, desde que estava encarnado, cuidava e se especializava, se dedicava às atividades da chamada desobsessão, não é isso? Ou da chamada obsessão. E no plano espiritual, ele continua desenvolvendo técnicas, metodologias, abordagens, fazendo experiências e orientando vários grupos para este trabalho que é importantíssimo, até porque as solicitações no plano dos encarnados são imensas, porque nós temos nos permitido entrar em determinadas faixas por sintonia infeliz, que acabam nos comprometendo vibratoriamente, claro, espiritualmente, e as consequências são muito graves. Por exemplo, há o caso até, digamos assim, uma literatura jornalística até, que fala dos bebês do carnaval. Não é isso? Porque nessa época existem tantas liberdades, filhos do carnaval, afrouxam-se tanto os laços que aí as crianças vão sendo encomendadas nesses dias. Por outro lado, está também nessa obra magnífica, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, nosso querido mentor, em que há esforços gigantescos de mentores, particularmente, ele descreve as minudências, como ali na Praça da República, Campo de Santana, em frente à Central do Brasil, onde se armam tendas para o atendimento as pessoas que vão caindo, vão falindo nesses convites, são convites inferiores da matéria. E há também outras providências relatadas de espíritos que salvam, que protegem as criaturas de mentalidade pura, saudável, que, por circunstâncias, se encontram em situações de vulnerabilidade em função do clima que passa a viger na cidade e da psicosfera carregada. Então, o Manuel Filomeno, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, viu? Nós já vamos interromper aqui só. Mas, inclusive, para nós falarmos de um ou dois casos de salvamento, de criaturas assim, mas o Filomeno descreve, ele chama de vibriões, que são elementos mentais que ficam pululando no entorno, na psicosfera das pessoas que já estão, digamos assim, monitoradas, por espíritos que vêm do plano espiritual para esses desmandos. Muito bem. Moisés Santos? Perfeitamente. Vamos refletir bastante, porque, primeiro, que nós somos espíritos imortais. E, diante dessa doutrina esclarecedora, que nos convida à razão, porque é uma doutrina de razão, faz com que cada um de nós faça uso dessa faculdade em favor de si mesmo. Todos os processos que escolhemos em nossas vidas com o conhecimento da doutrina deve ser abordado pela ótica reencarnacionista e pela consideração do intercâmbio constante com o mundo espiritual. Então, por mais nobre que seja a intenção, por mais ingênua que seja a escolha, o ambiente cuja origem está estabelecida com um propósito bem definido, se nós formos pensar, qual é a origem do carnaval? Então, vamos lá, nas Saturnálias, as Bacanálias, as festas em Veneza, as libertinagens na França, até chegar na proposta de licenciosidade, de ações, sejam elas quais forem, como proposta de liberação psicológica do que nos constrange. Ou seja, vamos passar o ano inteiro insatisfeitos com a vida, trabalhando com aquela disciplina do horário, do trabalho, da condução cheia, das dívidas que temos, de tudo que nos entristece, e vamos libertar tudo isso de uma vez, através dos excessos, realmente nós não encontramos solução, porque nós vamos encontrar aí um grande vazio, uma incompatibilidade natural com a própria essência. Nessa última terça-feira, a palestrante da nossa Casa Espírita, foi muito feliz em contar um caso de seguidores, de um grande líder espiritual oriental, no seu líder de morte, os seguidores aguardando a sua última palavra, que era muito importante, toda a palavra dele era muito importante. Então, os seguidores, os discípulos pediram, mestre, dê-nos as suas últimas palavras, antes da sua partida. E ele, eu estou aqui diante da morte, do fenômeno natural de passagem, e estou me perguntando, será que eu fui eu mesmo durante a vida? Então, foi uma pergunta, assim, muito significativa para todos nós, porque nós temos que perguntar para nós mesmos, qual a necessidade de usarmos uma máscara para não sermos mais nós mesmos? como vamos fugir de nós mesmos, se depois o encontro é inevitável? Como vamos nos exceder sem responsabilidade, com o entendimento? Porque uma coisa é não ter entendimento e viver as propostas das suas escolhas sem conhecimento de causa. Mas, para nós, espíritas, médiums, que estamos já em moratória de execução do trabalho da casa espírita, nós estamos por concessão divina e misericórdia, trabalhando no bem, nós, sinceramente, eu não tenho esse direito mais de me omitir perante as necessidades da dor alheia, e principalmente dos vestígios e instintos que eu trago em mim mesmo, e que se nós nos permitimos as facilitações, nós vamos dar, então, ênfase a todo um trabalho de recapitulação, de reconsideração das nossas vidas. Então, a doutrina é bem clara, ela não proíbe, ela não condena, pelo contrário, os mentores estão aí ajudando aqueles que se permitem ser ajudados, sem condenar. Mas os horizontes de entendimento são muito definidos, são muito claros, para nós nos permitirmos aos ambientes cuja o propósito e a causa já estão bem definidos, então, uma incompatibilidade com o que se propõe a realizar. Fernando, queridos ouvintes, é uma alegria estar aqui com vocês. Os debatedores aqui deixaram muita pouca coisa para eu falar, mas eu vou falar só um aspecto que eu acho interessante, que geralmente a gente lida com essas questões, o carnaval, como se fosse uma entidade fora de mim, que está me fazendo cair em tentação, quando não é nada disso. Na verdade, somos nós que nos deixamos levar, muito bem colocado pela Nádia, essa máscara que nós, muitas das vezes, queremos, temos desejos ocultos e que aproveitamos aquele momento para liberar isso, sem pensar nas consequências. O carnaval permite isso, porque muitas pessoas aproveitam essa data para fazer isso, mas não é uma entidade que me obriga a fazer isso. É até uma oportunidade muito grande de eu olhar para dentro de mim para ver que desejos são esses que eu alimento na minha mente e que desejos são esses e aonde eles vão me levar. Uma vez, estudando com um dos nossos mentores, ele falou algo que vale muito para esse momento. Às vezes, nós agimos como loucos por determinados momentos e as repercussões disso, às vezes, se estendem por longo tempo para a gente poder retomar a nossa harmonia original que nós deixamos ir embora, às vezes, por tão pouco. Então, nós temos que ter essa noção de que o que eu quero para a minha vida? Será que é simplesmente viver sem pensar nas consequências ou realmente começar a construir um caminho de que eu vou ter mais paz e harmonia na minha vida que é algo que todo mundo quer, todo mundo almeja, mas muitas vezes a gente não consegue pelos nossos próprios atos, pelos nossos próprios pensamentos, por aquilo que a gente alimenta dentro da nossa mente e que muitas das vezes vem pelo carnaval com uma válvula de a gente botar isso tudo para fora naquele momento. mas e depois como é que a gente fica? Para a gente retomar aquela harmonia que a gente estava original. Acho que essa que é a grande reflexão porque a resposta nunca está fora de nós, sempre está dentro de nós em como nós estamos vivendo a nossa vida e o que nós estamos alimentando na nossa mente. Muito bem. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava ouvindo o programa Debate na Rio e o tema era carnaval. Era o nosso querido Gerson, acho que não sei se era o de segunda ou de quinta-feira se já já estava, mas aí alguém fez uma seguinte pergunta, Nádia, e aí eu vou retransmitir essa pergunta para você. Então me perguntaram se havia algum problema de levar a criança para o baile, se tinha alguma consequência com o baile aquelas músicas inocentes. Aí o Gerson falou para mim eu não levo. Ele falou, ele disse eu nunca levei minhas filhas para lá, ele falou. Eu me lembro disso. ele dizia isso. E eu, isso tem muitos anos, eu não tinha conhecimento sobre essa questão, estava engatinhando ainda e eu achei aquilo ali muito radical. Radical. Falei, nossa, mas que radicalismo. E eu fazia um estudo e era até lá no Leão Andenita fazendo um estudo de uma das obras, começando a fazer o estudo e aí coloquei, fiz essa... A companheira falou assim, um dos pontos que você tem que observar é que você não sabe quais são as tendências desse espírito e... Porque eu coloquei assim achando que ela ia me dar razão, né? E ela falou assim, mas você tem que perceber. Ela no alto da sua sabedoria, ela falou assim para mim, você tem que entender, assim, bem calma, né? Ela falando, você não sabe quais são as tendências desse espírito e será que você levando essa criança a esse local, você não pode potencializar essas tendências que ele está lutando para que não transcorram nessa existência? Pois é. Você veja, essa é uma questão muito delicada. Ao mesmo tempo que as crianças vivem num mundo em que os coleguinhas vão para o baile, os coleguinhas têm fantasias, os coleguinhas têm um grupo e convidam as crianças das nossas famílias para esse tipo de atividade que é a alegria. Ao mesmo tempo, os pais precisam dar limites. A questão sempre está no limite, né? Mas como é que os pais vão impedir, porque a história do Gerson era em outra época, né? Então, como é que os pais hoje vão impedir o contato dos seus filhos com esses convites, com essas realidades, com esses eventos? E, evidentemente, nós sabemos que do ponto de vista psicológico, tudo que é proibido é mais desejado. É mais interessante. Então, e nós transitamos sempre entre o desejado e o possível. Então, é preciso que nós tenhamos a sabedoria, a delicadeza, o equilíbrio e a serenidade para conversarmos com as nossas crianças e escolhermos algum tipo de baile de criança, baile infantil, em que nós tenhamos certeza absoluta de que agora a expressão que vou usar parece até tão longe, bailes familiares. Como que hoje você diz que é um baile familiar? Mas, se você, pai, não encontrar para não frustrar a sua criança, não reprimir um desejo que, nesse momento, é um desejo natural da mente infantil, porque aí depois isso vai crescendo, ficou embaixo do tapete e cresce. Está guardado. Então, faça você um baile infantil da sua família com os amiguinhos das suas crianças. Agora, é preciso também avaliar que tipo de fantasia as crianças vão querer e você vai trabalhar com elas, porque elas podem escolher essas coisas e, desculpem, não é porque a estética é uma estética horrenda, não é? não só dos brinquedos, os brinquedos já têm, são alguns tétricos do ponto de vista estético e, evidentemente, do ponto de vista espiritual, porque são reproduções do que os espíritos veem no plano espiritual de natureza menos feliz e trazem para cá, transplantam para o plano material. Então, é preciso, a criança quer se fantasiar, deixa, agora, escolhe alguma coisa ou trabalhe com a criança. Isso, você já vai ensinando a criança o processo decisório de tomada de decisão que, fartamente, a área da administração e gestão nos detalham, não é isso? Sim. O Fernando. Então, trabalhar com a criança o tipo de, aspas, sonho, desejo que ela tem para o baile. E você pode fazer isso porque a mente infantil vai estar tão pura nesse momento que você vai poder fazer um baile pequeno, infantil, com os companheirinhos, com fantasias decentes que não façam eco às estruturas mentais negativas do plano espiritual, que nós sabemos que isso é tudo projetado para aqui as ruas da cidade, os bailes da cidade, como o Manuel Filomeno descreve. Muito bem. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio, hoje tratando de um tema sobre o carnaval e as suas consequências espirituais. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Divaldo Franco no Rio Vem aí o seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo que será realizado no dia 28 de abril domingo de 9 às 13 horas no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema Mediunidade e Redenção Humana O nosso maior tribuno que estará completando 92 anos explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br Facebook MAP o underline oficial nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas e-mail contato arroba map.org.br informações 3392-5600 ou 3392-5700 repetindo 3392-5600 ou 3392-5700 já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de fevereiro espíritas amai-vos fora da caridade não há salvação depressão uma enfermidade da alma a esperança na nova era e saiba mais sobre curas espirituais estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Mulher Brasileira Oi gente aqui é a Adriana Souza apresentadora do Mulher Brasileira eu quero contar uma novidade para vocês Mulher Brasileira ganhou um novo horário continuamos juntos de segunda a sexta mas agora de 8 às 9 da manhã Mulher Brasileira é eu espero você em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade Mulher Brasileira Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Alô amigos eu sou o Cláudio Ferreira apresentador do Manhã na Rio e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova muito mais informativo nosso programa agora é de sete às oito da manhã de segunda a sexta e a gente pode se encontrar aqui pelos mil e quatrocentos am no site rádioriodejaneiro.am.br e também na live na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook Rádio Rio de Janeiro Olá meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou o Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês a partir de fevereiro eu apresento o Música Espírita está no ar um novo programa da sua emissora da fraternidade você vai me ouvir aqui em mil e quatrocentos am todas as quintas-feiras às dez e meia da manhã venha aproveitar o dia comigo com muita música estou te esperando hein Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos am a emissora da fraternidade treze horas e vinte e nove minutos Música 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 Apresentação André Afonso Monteiro Música Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade a rádio que toda a família pode ouvir programa debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar nós vamos dar continuidade aqui ao segundo bloco com o tema carnaval e as suas consequências espirituais e você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400 mande a sua pergunta a sua a sua dúvida a Sheila já vai anotar e vai transmitir aqui para nós você também pode interagir conosco através do nosso whatsapp 984867633 mas só não temos condições de ouvir as mensagens de áudio mas a mensagem de texto ela vai ser aqui lida oportunamente e você também pode nos assistir e interagir conosco através do nosso facebook pode compartilhar o nosso conteúdo que está sendo transmitido ao vivo e caso você não consiga nos assistir agora ao vivo esse vídeo ficará disponível no youtube logo a seguir no canal do youtube da rádio rio de janeiro e tem um trecho aqui da mensagem que Humberto de Campos diz o seguinte somos dos que creem na eficácia da educação para o extermínio completo desses excessos dolorosos por quanto todo problema é de ordem educativa ele continua a propósito dessa necessidade imediata do nosso povo apraz-me recordar nesta página a lenda da maçã podre que alures sem poder determinar no momento o objeto preciso de minha lembrança e aí ele narra uma história e depois ele conclui poderemos renovar a nossa vida com essa fruta como essa fruta poderá vir mais tarde a ser nova e bela tomemos as sementes desta maçã condenada e deitemos-las de novo no seio da terra generosa cultivemos os seus rebentos com cuidado e amor e sob o amparo do tempo e o nosso esforço vê-la multiplicada em novas maçãs frescas e formosas façamos assim também com o nosso povo busquemos semear na ala das gerações florescentes os princípios sagrados de nossas tradições e dos nossos hábitos e mais tarde toda a podridão terá passado na esteira do tempo para caminharmos pelo futuro adentro com pureza do nosso idealismo o carnaval é a maçã podre do Rio de Janeiro na sua intimidade porém está a semente generosa dos elevados sentimentos da alma brasileira cultivemos essas sementes sagradas no espírito das gerações que surgem que se congreguem todos os núcleos do bem e muito especialmente os do espiritismo cristão para as sublimadas realizações desse grande labor educativo e a podridão terá passado com o tempo a fim de que possamos trabalhar em nosso sagrado idealismo sobre as luzes generosas e augusta do cruzeiro do livro novas mensagens ditada por Humberto de Campos psicografia de Francisco Cândido Xavier e Nádia você queria completar o seu raciocínio falando até sobre a questão das músicas isso exatamente aqui no intervalo não é ouvinte e seguidores nós estávamos comentando a questão não só das fantasias mas também das músicas das letras e das danças hoje nós também não temos mais músicas infantis são todas de funk com três jeitos sexualizados a precocidade na sexualização das crianças é alguma coisa absolutamente nociva ao desenvolvimento saudável do psiquismo infantil e nós precisamos também estar atentos a isso as fantasias as músicas porque o ritmo alucinante vai fazendo isso entra nos tímpanos e leva uma mensagem acelerada batucada para o centro o centro nervoso central o sistema nervoso central e de lá ele emite uma resposta de igual teor por isso que você às vezes vê criancinhas de um ano e meio dois anos já dançando com esses trejeitos todos sem falarmos na repercussão de determinadas figuras que dominam a mídia e que trazem esses exemplos esses trejeitos essas letras de moralidade absolutamente vou dizer descabida mas inferior inferior não é isso e então nós estamos impregnando na verdade nós estamos intoxicando as mentes infantis com todas essas esses estímulos nocivos ao desenvolvimento moral dos espíritos que estão sob nossa guarda sob nossos cuidados na encarnação presente porque quando nós retornarmos uma das perguntas será que fizestes dos irmãos dos espíritos que te confiei aos braços não é e vale aí nós lermos o livro dos espíritos 685A 380 582 e 583 para nós nos acautelarmos sobre isso porque nós assumimos responsabilidades e carmas e quando as crianças começam a cultivar esses hábitos nocivos elas vão criando miasmas no campo mental e isso vai eu vou usar uma palavra menos elegante entupindo eu poderia dizer obstruindo que é mais elegante não é isso? mas vão obstruindo os canais de recepção desses espíritos que estão aqui no início da encarnação e isso já vai oferecendo digamos assim entregando essas mentes esses psiquismos a esses desmandos de um mundo de expiação e provas que o nosso querido mentor acabou de dizer que são maçãs podres mas é uma linda imagem quando ele diz que a maçã podre tem as sementes boas o Emmanuel assim como as nossas almas também ainda no carnaval exatamente o Emmanuel disse porque é muito interessante a imagem da maçã e porque que os nossos mentores volta e meia voltam a maçã né o Emmanuel disse ao Chico pra ele comer uma maçã por dia e há um ditado na Inglaterra no Reino Unido que é assim eating in apple a day keeps the doctor away se você comer uma maçã por dia você mantém o o médico longe longe de você né então é muito interessante nós vermos como os mentores recorrem a maçã vez por outra muito bem aqui pelo nosso facebook a Cintia Carucci ela lamenta ainda que anos após a passagem Jesus ainda estamos envolvidos nessa nuvem densa de ignorâncias entre elas o carnaval almejo nossa evolução urgente a Maria Tereza ela faz uma referência aqui também nós já falamos lá do campo de Santana a Isabela Miranda ela a Isabel Miranda lá do CELD do Leão Deni um abraço pra você a Graça Gomes bem pertinente o comentário da nossa querida Nádia manda um monte de coraçãozinho aqui beijos pra você e corações também pra você querida a Maria Tereza ela diz aqui em casa filho e neta vão pra comer a Maíra Monteiro aqui a Maíra ela até tem uma passagem aqui Nádia que ela diz Gerson era estratégico nós comentamos aqui sobre Gerson você ouviu né Maíra um beijo sempre arrumava programas maravilhosos piscina cinema etc que substituíam a curiosidade pela festa do Momo ele é muito inteligente para induzir ao bem olha hoje quem for a evangelização tem direito a lanche na rua aqui o Edson diz sobre o carnaval Moisés também já respondeu tem uma pergunta aqui Moisés o Tiago Emmanuel diz o seguinte o carnaval é o puxadinho do umbral na terra? ele está estudando a doutrina já está sabendo o que é o umbral né mas se nós buscarmos aprofundarmos o entendimento a Ivone Pereira deixa isso bem claro pra nós a criação do umbral é nossa são as nossas partículas mentais deletérias da nossa materialidade das nossas tendências imediatistas que criam essas partículas que são aglomeradas e o umbral inicia na crosta da terra para o mundo espiritual então ela tem um reflexo no mundo espiritual o mal não é criado por Deus e sim por nós ignorantes e que realizamos essa construção a partir da nossa ilusão das nossas fugas espetaculares de consciência então dizer que o carnaval é o umbral isso está invertendo né porque foi o homem que criou o carnaval então justificando essa necessidade de fuga que na verdade ela não traz a solução ela traz mais angústia traz mais vazio traz mais tédio do mal porque quando nós afastamos-nos da própria essência e buscamos resolver os problemas esquecendo-se deles eles continuam lá e depois nós vamos reencontrá-los só que mais desgastados mais desiludidos desenganados com menos resistências então nós encontramos a consequência do prejuízo em nós mesmos quando na verdade nós somos os criadores de tudo isso mas também nós somos os portadores de todo esse potencial íntimo de superação e iluminação própria que faz com que escolhamos ambientes favoráveis nesse momento as casas espíritas estão abertas aguardando o estudo e a produção da oração que são energias que são acumuladas por aqueles que ali se encontram e a espiritualidade vai se utilizar desses recursos para promover todo esse auxílio de emergência então a gente tem o ENEF que é o Encontro Nacional das Famílias Espíritas em várias casas espíritas no Rio de Janeiro todo nós temos a Comerge então nós podemos nos ocupar com o bem nós podemos buscar os valores do espírito e nos neutralizarmos não há necessidade de nos vincularmos às imposições da mídia e nem ao conjunto daqueles pelos quais nós supostamente precisamos ser compreendidos ou viver as escolhas dos outros sejamos nós mesmos com a consciência de que o mal é criado pelo encarnado e não o inverso aqui Fernando ainda pelo Facebook o Sertório Júnior o Sertório Júnior os dias que antecedem o carnaval também podem afetar as pessoas que vão a esses blocos de rua? perfeitamente Sertório porque a grande questão não é o carnaval como a gente estava falando no primeiro bloco e sim o que você o que essa reunião de pessoas estimula em você aí eu vou dizer até mais não adianta você ir lá para o mato lá para o meio da natureza e ficar pensando no carnaval ou então vendo tudo na televisão vendo na televisão ou mesmo projetando esses pensamentos você vai estar ligado com essa corrente de pensamentos porque a distância é o que menos importa nessa parte da sintonia entre o pensamento dos espíritos e esse é o grande perigo do carnaval pela quantidade de espíritos que ficam emanando esse tipo de pensamentos aí vem o alerta do Moisés também bem pertinente de você procurar se fortalecer nos seus objetivos durante esse período aí para isso as casas espíritas geralmente oferecem esses estudos esses encontros em que você pode se fortalecer se for isso que você quer também todos são livres para escolher desde que se responsabilize pelas consequências muito bem aliás existe também uma questão as pessoas dizem assim eu posso fumar e deixar quando eu quiser posso beber e deixar quando eu quiser quando eu quiser posso brincar o carnaval nesses ambientes todos e não me deixar tocar é extremamente complicado para dizer o mínimo você dizer isso porque seres em nosso nível evolutivo nós somos muito vulneráveis vibratoriamente sempre devemos admitir isso no processo de autoconhecimento e então no momento em que você entra naquele ambiente naquela batucada e você ali tem uma população desencarnada com trejeitos o Manuel Flamengo de Miranda ele descreve são espíritos levianos debochados alguns criminosos todos eles se aproveitam desse momento e aí fica muito difícil eu lembro muito rapidamente na obra de André Luiz eles esperaram que um médium adormecesse no corpo físico claro e fosse participar com eles de uma excursão lá de treinamento de orientação e como esse médium tivesse demorado muitíssimo o o instrutor disse nós vamos seguir esperamos o suficiente vamos eles foram foram de repente eles entraram em um ambiente que não era lá dos mais felizes vibratoriamente havia muita galhopada e tudo e de repente o André Luiz flagrou o o médium né que estava claro desdobrado estava lá se esbaldando naquele ambiente e o André queria se lançar ele disse eu vou lá chamá-lo vou despertá-lo porque ele está numa situação muito vulnerável o mentor disse não vá lá porque você no momento em que você se dirigir a ele você fará magneticamente uma ligação uma vinculação com ele e você sofrerá consequências graves deixe que ele fique assim porque amanhã quando ele despertar ele vai ter consequências graves em repercussões desagradáveis de desconforto etc porque está ou fez essa opção é o missionário da luz é o missionário da luz André até uma reflexão que eu faço muito sobre isso que você falou Nádia o bem ele sempre vai vencer o mal sim sempre isso aí a doutrina fala não só a doutrina espírita mas a gente tem que ter a noção de que nós não somos a representação do bem então nós não podemos combater todo o mal exatamente Jesus Bezerra esses espíritos que trabalham nessas regiões eles podem entrar e podem sair porque eles sabem o que eles estão fazendo a gente tem que ter muito discernimento para saber até onde a nossa mão exatamente porque nós podemos entrar mas nós não sabemos como vamos sair e às vezes até se vamos ser capazes de sair porque às vezes podemos ficar aprisionados lá liberatoriamente nós temos uma participação aqui pelo telefone a nossa querida Deusa Nogueira olha que gracinha um grande abraço a nossa querida Deusa Nogueira nós não nós íamos falar sobre isso Deusa mas a sua ligação foi bem pertinente no centro espírita Leão Denis diz a Deusa teremos um encontro no período de carnaval e o tema é progredir sempre tal é a lei nós vamos fazer oficinas sobre Kardec que é o patrono do encontro Nádia ela diz você lembra de uma reportagem na revista cultura espírita de outubro de 2016 a primeira carta de um namorado para sua namorada beijos de gratidão eu lembro querida e você lembra de outras outros furos de reportagem agora já que nós estamos aqui no momento divulgação o encontro de carnaval lá no Leão Denis são três dias de oito e meia começa de oito e meia até uma hora mais ou menos vai ser na domingo segunda e terça-feira de carnaval pois é Deusinha já que você lembrou esse furo de reportagem da revista cultura espírita nós temos mais três estamos fazendo um livro com esses quatro furos de reportagem que nós vamos publicar em comemoração aos dez anos da revista cultura espírita agora em abril já está todo mundo convidado dia 27 de abril muito bem um beijo Deusinha um beijo aqui pelo whatsapp 984-867-633 Moisés o Zezinho do Engenho da Rainha ele diz o seguinte sou artista plástico no carnaval não sinto o carnaval a arte por si só me isolo me isolo completamente adoro os debates meus parabéns Nádia meus parabéns Nádia atrasado Zezinho 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 um beijo ele está falando ainda do meu aniversário um beijo querido muito obrigada Deus te abençoe está vendo Moisés ele trabalha mas ele não se deixa contagiar ali por aquelas sensações vibrações como fica a pessoa que tem o seu sustento ele vai trabalhar no carnaval como é que ele pode então Paulo de Tarso nos ensina tudo é lícito mas nem tudo convém se convém ou não cada um de nós tem a sua consciência e conhece-se ou está aprendendo a conhecer-se para saber os seus limites e até onde pode ir então a doutrina mais uma vez não condena não julga e não determina que nós façamos é só aquela escolha se não aquela que nós consentimos pela nossa própria consciência se não não há crescimento não há superação então nós vamos encontrar trabalho vamos encontrar expressões artísticas oportunidade de grandes manifestações populares políticas ideológicas de vários aspectos associados aos interesses das vibrações da origem do carnaval então se convém ou não isso cabe a cada um de nós não é a doutrina que vai proibir ou vai dizer se é certo ou errado nós é que temos que ter a consciência das nossas escolhas e se aquilo realmente condiz com o que nós estamos sentindo se está trazendo pra nós oportunidades de engrandecimento e convivências naturais isso cada um vai dizer de si muito bem Moisés João Fernando sim aqui nós estamos vendo a participação do Edson Dias lá do Bezerra de Cascadura mas é que eu vou te passar não é dele não pegadinha de qualquer forma com abraço aí de Lamar Graça o Sertório Júnior que nós já falamos a Shirley e o Fábio Albuquerque ele diz o seguinte ter desejos vontade de cair na folia realmente é condizente com o nível de maturidade espiritual e consciência que cada pessoa possui o respeito do livre-arbítrio alheio e o não julgamento de suas ações é o diferencial para nós que já estamos despertos e comprometidos com a nossa evolução e a autoiluminação perfeito Fábio suas colocações são perfeitas por isso que o espiritismo não condena ele esclarece as consequências e o que está envolvido nisso eu vou citar um livro do Lelup que é a normose a patologia da normalidade que o carnaval está bem dentro do que esse autor fala e tem um brasileiro também Roberto Crema que escreve junto com ele que mostra que tem vários padrões e coisas que são aceitas pela sociedade como normais e muitas vezes até incentivadas que são patológicas e isso não é um espírita falando é um psiquiatra falando que são patológicas e trazem consequências psíquicas para as pessoas por isso que o espiritismo não pode se furtar ao papel de esclarecer aqueles que quiserem se esclarecer mas a escolha vai ser sempre individual de cada um dentro daquilo que quer e deseja para ser é interessante essa questão da normose eu já escrevi na revista cultura espírita sobre este assunto que é um bom caldo para nós colocarmos sobre o crivo da doutrina espírita e nós fizemos isso na revista cultura espírita mas eu queria voltar só dar uma palavrinha para o nosso companheiro que trabalha no carnaval ele disse que fica lá focado é exatamente isso é o Zezinho do Engenho da Rainha é o Zezinho querido que me deu os parabéns pois é querido pois é você veja há uma diferença grande entre a pessoa que vai desarmada só para brincar e a pessoa que está lá focada toda a sua energia psíquica intelectiva está fixada voltada para a produção de um trabalho no caso aí um trabalho de arte porque o carnaval também nos dá exemplos magníficos da arte popular não é isso? e também é uma fonte de renda muito expressiva para a nossa cidade então quando você está com a mente ocupada André Luiz nos alerta sobre isso a mente ocupada para alguma coisa positiva do bem você não se deixa tocar exatamente por causa disso porque o trabalho vai te blindar contra essas insurgências vibratórias negativas e também a gente sempre pode recorrer a prece para pedir ajuda elevar o nosso pensamento pedir ajuda da espiritualidade já que eu preciso trabalhar para ter minha fonte de renda exatamente e me manter mais blindado exatamente Moisés ainda pouco falou bastante sobre o poder da prece também aplicado a esse tipo de situação a Cristina Santos de Saracorona também ela fez esse tipo de pergunta então nós já aproveitamos já respondemos a ela e ao Zezinho amigos ouvintes nós estamos chegando ao final do nosso programa debate na Rio muitas participações não vamos ter como ler todas nós já vamos passar a palavra aos nossos debatedores começando pela Nádia pelas considerações finais Nádia e suas despedidas olha não vamos dar a mínima bola para Momo a mínima bola ele era um deus fofoqueiro lá no Olimpo na tradição grega clássica ele fazia fofoca falava mal fez uma intriga com a deusa Hera é filho do sono gostava de beber então não vamos dar a mínima bola para ele e vamos claro ficar com o evangelho de Jesus e com Kardec um beijo para todo mundo muito bem Moisés Santos queridos ouvintes ouçamos a voz do coração da consciência reconheçamos os nossos limites e sejamos nós mesmos sem máscaras e muita paz e harmonia para todos não só no carnaval mas todos os dias muito bem amigos ouvintes lembrando sempre como nós já colocamos até aqui no início acho que foi Moisés não sei se é a Nádia que falou o espiritismo ele não proíbe nada mas ele nos alerta para que a gente não siga determinados caminhos que vão trazer uma consequência um retorno negativo para nós então se a gente pode evitar e ajudar a fazer com que as pessoas evitem certos caminhos esse é o nosso dever essa é a nossa postura aqui na Rádio Rio de Janeiro levar sobre o contexto da cultura da civilização da civilização da nossa sociedade aquilo que a gente do ponto de vista espiritual já sabe que vai ter uma repercussão negativa para o espírito encarnado então amigos ouvintes nós chegamos ao final do nosso programa desejando a todos muita paz em seus corações continuem conosco logo em seguida o programa Quintas do Evangelho com os nossos amigos do MAP e até a próxima semana se Deus quiser Debate da Rio Rádio Rio de Janeiro